E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês um vídeo sobre o Dawane McDuff, dos melhores diretores aí de Band 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Dawane Glenn McDuff, nasceu em Detroit no dia 20 de fevereiro de 1962, filho aí de Edna McDuff Gardner. Ele estudou na The Hopper School e se formou em bacharelado em inglês na Universidade de Michigan, com uma estrada em física. Ele se mudou pra Nova York pra prestar uma assistência em um filme escolar na Universidade de Nova York. Enquanto ele trabalhava como editor numa revista de negócios, um amigo concedeu a ele uma entrevista pra ser editor assistente da Marvel Comics. E aí começou o legado na Marvel, por causa que um dos primeiros projetos dele lá foi uma paródia em resposta à Marvel sobre o tratamento dos seus personagens negros. Porque naquela época, o personagem negro era sempre tratado assim como vilão, não tinha muito super-herói negro naquela época, né? E aí foi, ele começou lá os projetos dele. Como freelancer, em 1990 ele escreveu para 12 de vários títulos da Marvel, DC Comics e Arc Comics. Além disso, ele escreveu Monster em My Pocket pra C.D. Jacobson, editor da Marvel Comics, que McDuff se tem em seu website como tendo o ensinado tudo que ele sabia. No início da década de 90, desejando expressar sua sensibilidade multicultural que procurava em HQs, o McDuff e três colaboradores fundaram a Millestone Media, que foi descrita em 2000 como uma empresa de HQs mais bem sucedida e voltada pra minorias étnicas, tá ligado? Tipo, quis fazer um projeto lá só pra expressar o sentimento dele ali, do que é que ele achava desse negócio de racismo, todos os tipos de preconceito que a galera tinha sobre outras raças, entendeu? E ele até falou uma frase aí, né, que foi uma das frases que mais marcou. É que ele falou que se você cria um personagem negro, feminino ou asiático, ele não é apenas ex-personagem. Ele ia representar aquela raça ou aquele sexo. E ele pode não ser interessante porque tudo que ele faz tem que representar um conjunto de pessoas. Você sabe, Superman não representa todas as pessoas brancas, nem Lex Luthor. Nós sabemos que tínhamos de criar uma equipe de personagens contendo cada grupo étnico, o que significa que não podemos criar somente um HQ. Precisamos criar uma série de HQs e temos que representar a visão do mundo cuja extensão vem ao que tínhamos visto antes, entendeu? Ele tem todo esse contexto aí que ele queria criar, né? Inclusive, ele criou aí vários personagens como o Super Choque, né? Que o Super Choque a gente vê, né? Tanto na HQ quanto na série de TV. A gente vê que o Super Choque foi um dos primeiros heróis negros a ler, né? Da Wayne criou ele e tal, né? Com o contexto disso, de fazer com que a galera visse os negros, não como, ah, só os vilões, não. Porque eles são pessoas iguais. Era isso que ele queria passar a mensagem. E o Super Choque tem isso. Tem vários episódios. Tem muitos, muitos episódios que ele trata a realidade, né? Tem muitos assuntos sérios. Tem coisa, tem assunto de arma, né? Tem assunto, como eu disse, de preconceito racial, né? Ele retratava a realidade lá de um ponto de vista muito profundo. E muita gente se identificava com aquele desenho ali. Eu sei que é bad, né? Achar que lá na gringa não fez tanto sucesso Super Choque. Mas aqui, com certeza, fez, né? Porque o legado foi passado adiante. Porque hoje em dia a gente tem super-heróis negros, né? Infelizmente, a gente teve recentemente a morte do ator do Pantera Negra. Mas, mesmo assim, a gente sabe o legado que ele nos deixou, né? Wakanda Forever aí. Comenta aí nos comentários, Wakanda Forever. Porque ele fez muita história aí no MCU, nas HQ também. Então é muito daora aí o legado que o Dawin nos passou, né? Além de Super Choque, ele também trabalhou aí em Jovens Titãs, né? Pra quem não sabe, ele também trabalhou lá. Com o Derek J. White, pra quem não sabe. Eu fiz um vídeo sobre o Derek J. White. Eu falei lá sobre ele também. Se você não viu, clica aí no card. Também trabalhou aí no desenho da Liga da Justiça. Também na continuação, o Liga da Justiça Sem Limites. E Ben 10. Vamos falar aí da participação dele em Ben 10. Bom, muita gente, muitos diretores, inclusive até o Derek, né? Falam que foi um erro fazer o Ben crescer, tá ligado? Porque o grupo de Ben 10, ele se diminuiu por causa disso. Só que o Dawin, ele não via isso como uma coisa ruim. Por causa que ele trazia muito contexto daora, né? Pro Ben adolescente ali, tá ligado? Pra vocês terem noção, ele trabalhou. Ele editou ou escreveu os 46 episódios de Ben, né? Se fosse a Lenin, tá ligado? Todos os episódios do Dawin estavam lá. Então, o cara foi muito mito aí, né? Foi um feito incrível dele. E em Supremacia Lenin, ele também participou. Inclusive, na época, ele tinha um site lá, né? Que ele respondia as perguntas da galera. Que hoje em dia, esse material foi todo perdido, infelizmente. E a maioria também foi desconsiderado, por causa de Omniverse, né? Por causa que muita coisa que o Dawin falou na época, hoje em dia é desconsiderado. E isso é bem bad, né? Porque, por exemplo, uma justificativa que o Dawin tinha falado na época e era considerado é que o Omnitrix era branco no clássico e em Força Supremacia é verde. Por causa de um defeito, olha galera. Era um defeito que o Omnitrix era branco, aí depois ficou verde, né? Foi consertado. O que faz sentido, né? Por causa do Omnitrix, o do clássico, era como eles dizem um protótipo. Não era a versão finalizada. Então, podia sim ter defeito e tal. Mas depois, quando foi recalibrado, foi consertado esse erro. Então, faz sentido a lei. Mas, em Omniverse, foi desconsiderado isso. Por causa que, graças aos Sabos Celestiais... Ó, galera, eu sei que muita gente não gosta desse justificativo, mas gostando ou não, essa é a justificativa dada pelos diretores. Não sou eu que tô falando. São eles que disseram, né? Que os Sabos Celestiais, eles mudaram pra sempre ser verde, tá ligado? Por isso que nos flashbacks do B1200, o Omnitrix lá, mesmo sendo o protótipo do clássico, o símbolo é verde. A gente tem que imaginar que o Omnitrix, no clássico, sempre teve o símbolo verde, né? Não teve o símbolo branco, tá ligado? É meio triste ter que desconsiderar. Por causa que fazia sentido esse negócio do defeito, né? Que ele falou. Mas, mesmo assim, tem algumas coisas que ele falou que são consideradas, como, por exemplo, ele falou que o anfíbio pode usar a eletricidade na água, né? Isso até apareceu na série. Também tem aquele do Rex, né? Da mana do Rex. Por isso ser mal, ela ser uma mana diferente, né? Que eu falei ontem no vídeo de ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, que foi sobre os aliens ultra-versão Dark, veja que tá muito da hora, viu? Vou deixar o link aí no card. E em B1200, Força Alienígena, o Derek, ele escreveu os episódios O Retorno de B1200, Part 1 e Part 2, e também o episódio do Tempo Fechado. Que, inclusive, nesse episódio, a gente tem a primeira aparição do Alan, né? Que é mais um personagem aí negro. Que também tem o problema da discriminação alienígena, né? Que é uma coisa perfeita pro Daway, né? Por causa que, a gente sabe, né? Ele trabalhou aí em Super Choque, né? Ele tem essa visão, né? De discriminação. E ele trouxe isso pra Band 10, né? Então, foi uma coisa muito da hora. Que ele queria passar ali na série. Também trabalhou no episódio Renasce, Estrela Sombria. Também trabalhou em Guerra dos Mundos, Part 1 e Part 2, né? Episódio muito da hora. Um dos meus preferidos. E também A Vingança de Vigados, Part 1 e Part 2, né? Que é aquele episódio da terceira temporada. E só pra deixar claro. Não foi culpa do Dawayne, de nenhum diretor. E a terceira temporada é considerada uma das piores, né? Você não sabe o motivo. Vou deixar o vídeo aí do Cérebro Espacial. Pra vocês darem uma conferida. A análise dele. Por que que a temporada é considerada ruim. Só que assim. A culpa, né? Foi da Cartoon, né? Por causa que no final de Força Alienígena. O Ben tinha dito que tinha ganhado novos aliens. E era pra assim, na terceira temporada. Ele ter os novos 10 aliens lá e tal. Só que por culpa da Cartoon, né? Eles acabaram não fazendo. Eles acabaram fazendo do jeito que a Cartoon queria. É por isso que ficou daquele jeito. Só que mesmo assim a gente gostava, né? Dos episódios lá. O Diamante arregaçando o Vilgax. Mesmo bem não aprendendo assim nenhuma lição nesse quesito. Mas a gente gostava. E ele também trabalhou aí nos episódios finais. A Batalha Final Parte 1 e Parte 2. Muito da hora. Em Ben 10 Supremacia Alienígena, ele escreveu o episódio Fama, né? O episódio 1. Também em Agregor Supremo, Mapa do Infinito, O Centro da Criação, Poder Absoluto, Parte 2, Ben 10 Mil Retorno, Sacrificio Supremo, O Inimigo Supremo. Participou de todos os episódios aí. E também ele participou lá do Omniverse, né? Ele participou do primeiro episódio do Omniverse, né? Inclusive, Omniverse, né? Aquele negócio. Muita gente disse que Omniverse foi uma série ruim por causa que o Daewyn morreu lá e tal. Só que é assim. Eu não queria ter que o Ben 10 Omniverse, né? Ben 10 Omniverse pra mim é uma série muito da hora. É boa. Se você assistir lá, você vai gostar. Só que o Daewyn, se ele participasse, ele ia transformar o Ben 10 Omniverse em uma série muito da hora. Porque ele tinha, sim, muita visão. A gente sabe disso. Como eu disse, ele participou do episódio 1, né? Ele tinha noção ali sobre os peradores e tal. E foi confirmado que ele não escreveu só o episódio 1. Ele tinha planos pra os próximos episódios também, né? De Ben 10 Omniverse. Ele tinha todo um planejamento ali. Mas, né? Infelizmente, ele morreu aí no dia 21 de fevereiro de 2011. Por complicações de uma cirurgia no coração. E é bem bad, né? Isso, cara. Por causa que ele morreu um dia depois do aniversário dele. Mas, mesmo assim, a gente sabe o legado que ele deixou aí, né? Nos desenhos dele, nas HQs. Ele fez história, viu? Ele fez muita história. Inclusive, eu quero citar aqui o episódio O Prisioneiro 775 Sumiu. Que foi o episódio aí que foi feito aí pelo Peter David. Só que o Dawen, né? Ele trabalhava como editor. Ele ajudava, tá ligado? Ele colaborava muito com a galera ali na hora de fazer os episódios de Ben 10. Aí, nesse episódio, né? A gente viu... Eu fiz um vídeo todo sobre ele. Você não viu clicar aí no carro, né? O Prisioneiro 775 Sumiu. Por causa que ele fala sobre a Baía de Guantanamo, né? Tem muitas referências a isso. Porque o Dawen, ele ficou pistola. Sobre esse caso da Baía de Guantanamo. Por causa que tem muita gente inocente lá. Aí, ele retratou isso no episódio, né? Que o Prisioneiro 775 era apenas um alienígena. Aí, o povo lá da Área 51, por achar que alienígenas, são seres que queriam dominar a Terra. Aí, pegaram e mataram a família dele. Prenderam ele sem nem ter tido dele explicar, tá ligado? Aí, foi basicamente isso que aconteceu na Baía de Guantanamo, né? Tem uma galera lá inocente. Eu sei. Tem gente que tá ali do mal mesmo. Que merecia estar lá. Só que a questão aqui que eu quero falar é a injustiça, né? Que tem gente inocente. A galera não ia fazer nada. Não ia soltar. O Dawen quis expressar a sua raiva no episódio de Ben 10, né? A gente vê lá que é um episódio bem sério. Quando a gente é criança, a gente não percebe. Só que aí, quando a gente cresce, né? Ele desencandia aqui no cérebro a percepção de que era um negócio sério ali que a gente tava falando, né? O Prisioneiro 775 queria se vingar do Coronel Rosum. Queria matar a família dele do mesmo jeito que mataram a dele, né? Aí, o Bexto Supremo chegou lá, tá? Dando a entender que ia estraçalhar o Prisioneiro 775. E ele pediu pra me mata, me mata, tá ligado? Por causa que ele tinha perdido tudo lá, perdido a família. Foi um negócio bem sério ali. Então, o Dawen caprichou realmente nesse episódio. É um dos melhores episódios da Supremacia, né? Eu sei que tem gente que não concorda com isso. Mas eu considero. Eu considero um dos melhores episódios. Porque ele tem muito contexto aí. Bom, e pra homenagear o Dawen Macduff no jogo bem desse Corrida Galáctica. Apareceu lá em memória do Dawen Macduff. E também no final do episódio do Inimigo do Supremo Part 2. Que inclusive é o final da Supremacia. E em memória do Dawen Macduff também teve referência a ele. No episódio de Diodoro até a Ternidade. Se você não viu o vídeo que eu falei sobre esse episódio, clica aí no card. O meu chute de escanteio contra o Macduff nas finais é uma lenda. Ele teve um marco muito grande aí em Ben 10. O desenho da Liga da Justiça era muito da hora. Super choque aí ensinando a gente a respeitar. A gente não ter preconceito racial. A gente não ter discriminação. Acredito que muita gente aprendeu a respeitar mais as outras etnias. assistindo o, por exemplo, Super Choque. Por causa que ele ensina muito isso. Tem muitos, mas muitos episódios mesmo. Você não viu Super Choque assiste porque é um desenho muito da hora. Eu sei que muita gente aí na hora do almoço assistir que nem eu, né? Lá no Boninho e Companhia. Pois é, o Dawen ele fez o show, viu? Eu tenho orgulho, cara. Eu tenho orgulho. Eu acredito que vocês também têm, né? O orgulho de ter um cara tão heróico, né? Um cara tão valente aí. Querendo defender a raça dele. Participando aí da nossa querida franquia Ben 10, né? Então, é com essa homenagem aí ao grande Dawen Macduff, né? Que hoje, que descansa em paz. Depois de ter deixado um grande ensinamento pra todos nós, né? Fez parte da nossa infância que terminamos o vídeo de hoje. Mas, então, é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau! Tchau!